E aí galera, Dão aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB Trazendo agora mais um jogo novo ao canal, Sin City, lançado aí há um ano atrás, mas Que é uma série que eu gosto bastante, embora esse Sin City tenha sido um pouco polêmico, né, digamos assim Quem conhece sabe, mas já está bem legalzinho de jogar, dá para ter uma experiência bem boa Vou criar aqui um novo mundo, um novo jogo Vamos ver... 6 cidades 16 cidades Tinha uns... Uns aqui com um mapa maior, não tinha? Acho que não, né? Vamos escolher esse aqui mesmo Próximo, nome da região Então Zópolis Região privada Próximo Beleza Se você quiser jogar aí, tipo, se você quiser jogar comigo Você pode estar me adicionando no Origin Que eu vou mandar o convite para você poder jogar aqui comigo, beleza? Escolher uma regiãozinha aqui, pode ser essa mesmo Ó, vamos ver o que que tem, né Água Carvão Aqui não tem vento? Ah, tem vento também Aqui Vamos nessa aqui mesmo, né É, vai nessa mesmo Reivindicado Só Jogar Opa Eu tinha desinstalado Instalei agora Então vai aparecer todos os conteúdos Que foi adicionado aí Beleza, fechou Nossa, faz tempo que eu não jogo Deixa eu mudar uma opção aqui na configuração Pra... Pra poder ver o mapa todo Não lembro onde é Ah, tá aqui, ó É a câmera no modo planejamento Isso aqui permite dar um Zoom out maior Tá, tá Não quero saber dessas dicas Que eu já sei jogar Olha, ó Ah, já sei fazer as coisas Deixa eu desativar o tutorial Pera aí Termine Tutoriais desativados Vamos começar aí A nossa região Oh, mas tá numa velocidade Foda, hein Começando aqui sempre Com uma Highway Já vou colocar Vai essa aqui mesmo Pra começo Tá bom E até aqui Eu vou criar uma rua secundária Aqui Eu vou começar a construir Baixa densidade Aqui Vamos ver Aí Botar umas casinhas E aqui Não gosto de deixar a casa Assim na Highway Vou tirar aqui Beleza E a gente precisa De energia A princípio Uma energia Uma usina de energia Eólica Sérgio Muito bem Vou colocar Pode ser aqui mesmo Na entrada Ou não Ah, vai aqui mesmo E também Precisamos de água Vamos ver Onde é que tem água Aqui tem bastante água É aí mesmo E Coleta de esgoto Isso aqui é uma coisa Meio nojenta, né Vai poluir Em geral O ambiente Onde colocar Então eu sempre Costumo colocar Longe Da cidade Vou colocar aqui Uma estrada Deixa eu aumentar Aqui Isso aqui Por enquanto Deixar até o final Vou colocar Uma estradinha De terra Estradinha De terra mesmo Vou colocar Aqui no final Esse molhãozinho Insuficiente Esperar Dar uma aceleradinha E vou esperar Vou lucrar Alguma coisa Mas é gente Vindo, hein Aí 3.200 3.500 Olha O esgoto Se acumulando Aí já Ó Já posso botar A prefeitura Que é de grátis Vou colocar Bem aqui no centro É bem aqui mesmo Aí Fechou 3.300 Mais um pouquinho Nome para a sua cidade Eu não sou muito bom Para nome Deixa um monte rir Mesmo Por enquanto Aí ó Se alguém tiver uma dica De nome aí Me dá Que eu coloco Aí Beleza Esperar Que terminar Eu vou botar Uma zona Comercial Ahn Vou botar Aqui do outro lado Uma pequena Zona comercial Para eles poderem Comprar Né É Esse último aqui Ficou lá na principal Aí tá bom Eu posso botar O esgoto Não Eu fiz a estrada Eu vou fazer o empréstimo Aumentar os impostos Para 11% Normal de começo Pedir o imposto O imposto Pedir um título De dívida Empréstimo Ou 2.000 de juros Diminuir a velocidade E colocar o esgoto Ae Pronto Temos todas as sanidades Básicas Colocadas E Precisamos Também De indústrias Para essa A gente Trabalhar Eu vou fazer A zona industrial Para cá Ah é Por enquanto Vai ficar Com essas Ruazinhas Estreitas Aqui Eu posso Ligar Aqui E tirar Essa rua Daqui Né Ae Fechou Eu posso Fazer Upgrade Nessa Rua Para Deixar Igual Ae Beleza Deixa eu Botar Mais Um Ruazinha Eu posso Deixar Essa Reta Aqui Fecha Aqui E Aqui E Nessa Última Eu não Vou Ligar E Nessa Do Meio Também Não Vou Ligar Porque Para Evitar O Engarrafamento Futuro Aqui Deixa eu Colocar Algumas Indústrias Tá Bom Por Enquanto Opa Aí Tá Bom Esperar Dar Mais Uma Evoluidinha Acelerar O Tempo Aqui Eu posso Ligar Uma Rua Outra Aí Beleza Petição Para Construir Mina De Carvão Ah Eu posso Explorar A Nossa Especiaria Já Que Nós Só Temos Carvão Vamos Começar A Produzir Um Pouquinho De Carvão Aqui Para Conseguir Uma Grana Senão Ficou Bem Em Cima Danada Eu Vou Construir A Mina De Carvão Aqui Vou Esticar Essa Avenida Aqui Para Cima Opa A E Vou Pedir Um Empréstimo Mais Um Empréstimo Tem Que Botar Minha Sede Financeira Poder Pedir Empréstimos Maiores Tá Deixa Eu Botar Opa Especiaria Aqui Começar A Produzir Começar A Fazer Dinheiro Colocar Isso Molens Insuficientes Vamos Dar Uma Esperadinha Armazém Comercial Vou Precisar Também Bom 2 mil De lucros Por Hora Já Posso Colocar O Armazém Tá Produzindo Já Tá Fechado Ainda Tem Ninguém Trabalhando Espera Mais Pouco Os Moradores Indústria Posso Todo Todo Mundo Quiser Vim Pra Cá Vai Ter Que Vim Pelo Mesmo Caminho É Bom Ter Pelo Menos Dois Caminhos Pra Ir Pro Mesmo Lugar Eu Posso Botar Uma Ligação Aqui Ou Fazer Um Túnel Pra Cá É É O Que Eu Vou Fazer Porque Aí Eu Não Faço Essa Esse Cruzamento E Fica Mais Uma Mais Uma Maneira De Chegar Lá Da Cidade Pra Cá Mas Eu Preciso De Dinheiro Né Sem Dinheiro Não Não Dá Ó Como Pode Ver O Engarrafamento Que Tá Começando Por Que Todo Mundo Quer Ir Trabalhar E Só Tem Um Caminho Pra Poder Ir Trabalhar Vamos ver Se eu já Posso Fazer Esperar Mais Uma Graninha Será Que Eu Pego Outro Empréstimo É O que Que É Um Peito Pra Quem Tá Cagado Né Vamos Lá Fazer Essa Estrada Deixa eu Diminhar A velocidade E Tá Merda E Aí Olha Ó Tunelzinho Que Já Deve Deve Melhorar Agora Tá Tudo Parado Né É Vamos Ver Ó Já Está Produzindo Então Eu Preciso Do Opa Santo Armazém Comercial Eu Vou Colocar Tanto Faz Eu Botar Aqui Ou Lá De Um Jeito Do Outro Ele Vai Ter Que Fazer Esse Caminho Vou Colocar Aqui Então Na Entrada Da Cidade Porque Daí Daí Fica Fácil Pra Ele Tá Saindo E Eu Preciso De Um Local Para Armazenar O Carvão Eu Já Vou Colocar Dois Espaços Eu Vou Colocar Mais Um Caminhão Zinho Aí Fechou Agora É Só Esperar Está Produzindo 9 Toneladas Por Dia Temos 9000 Vamos Ver se Dá Para Melhorar 14000 Não 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 Dá Deve Esperar Mesmo As Indústrias Como É Que Estão Vai Aqui Água Tá De Boa Água Tá De Boa Ainda Água Não É Energia Água De Boa Esgoto De Boa Certo Vou Ver Aqui A Felicidade Tá Boa Os Negócios Estão Razoáveis Estão Razoáveis Estão Razoáveis Tá Bom Aqui A Felicidade Estamos Ótimos Tudo De Bom Beleza É Lixo Coleta De Lixo É Uma Coisa Importante Também Porque Quando Começa A Acumular Lixo O Negócio Vai Para Outra Dimensão Então Já É Bom Colocar Um Negocinho De Lixo No Começo Aqui Eu posso Colocar Dois Duas Coisas Para Queimar O Lixo E Aqui Ele Vai Jogar A Fumaça Para Acá Como Estava Aparecendo Ali O Vento Né Cadê O Vento Cadê Você Meu Filho Aqui O Vento É Para Cá Então A Fumaça Que Produz Aqui Ele Já Vai Jugar Para Fora Por Isso Que Eu Busquei Botar Mais Aqui Né O Caminhão De Lixo Já Está Coletando Uns Lixinhos Eu Vou Colocar Mais Um Caminhão Porque Só Um É Pouco Né Colocar Aqui Uns Dois Caminhões Aí Deixa Ver Se Ainda Dá Para Botar Aqui Ah Dá Tá Mas Fazer Como Tem Ligar Cheio De Lixo Beleza Essas Básicas Aí Né Precisamos De Polícia Max Man Pode Ser Ah Não Deixa Para Depois Max Man Agora Não Dá Cancela Tá Eu Preciso Vamos Ver Se O Pessoal Está Indo Trabalhar Por Aqui Né Acho Que Tá Né Tem Movimento Aqui Parada Não Tá No Horário De Pessoal Ir Trabalhar Né Beleza O Que Eu Posso Fazer Hospital Já Estão Ficando Doente Colocar Uma Clínica 20 Mil Tá Tô Ferrado Acelerar O Tempo Aí Pra Ver Se Ganha Uma Graninha Né Ó Aqui Já Tem Carvão Ah Eu Preciso Mandar Isso Pra Fora Né Exportar Carvão Isso Daí Eu Consigo Vender Esse Carvão Que Eu Tô Produzindo Já Consigo Uma Graninha Extra Beleza É Preciso De Quantos mil Pra Clínica 20 mil Nossa Senhora O Pessoal Tá Indo Trabalhar Agora Ou Não Não Que Hora É Nove Da Noite Nós Temos Bom É Vai Ficar Aí Mesmo Ó Já Tem Um Doente Ali Tem Um Doente Aqui Daqui a pouco Eles Já Vão Se Curar Acho Que Pra Um Vídeo Já Tá De Bom Tamanho Né Já Fizemos Aí Os Princípios Fundamentais Da Cidade Já Começamos Então Eu Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Se Você Gostou Marque Como Gostei Adições Favoritos Que Me Ajuda Bastante Agora No Começo Do Canal Se Inscreva Se Ainda Não É Inscrito Para Receber Os Próximos Vídeos Se Feed Muito Obrigado Por Assistir Até Aqui Um Abraço E Falou